Um criminoso foi preso em flagrante em Planaltina, DF, após praticar um assalto em uma clínica odontológica na área central. De acordo com as informações, o criminoso, antes de cometer esse assalto na clínica, teria tentado assaltar um grupo de mulheres. Essas mulheres já haviam repassado as informações, as características desse criminoso para os militares do 14º Batalhão. Eles, então, intensificaram as buscas à caça a esse criminoso, quando eles foram informados de que esse criminoso, que teria praticado o assalto em uma clínica odontológica, utilizando a camiseta preta, teria sido visto por uma testemunha entrando em uma distribuidora de bebidas. As equipes policiais foram imediatamente para o local e lá eles conseguiram localizar esse criminoso. Ele estava, inclusive, trocando de roupa. A camiseta preta que ele havia utilizado no assalto, ele já havia mudado. Estava utilizando uma camiseta amarela. Com ele, os policiais encontraram também uma mochila onde havia três celulares que ele havia tomado de assalto, além da arma utilizada no crime, uma faca, uma carteira com vários documentos e cartões, e essa mochila preta que foi levada na situação. Rafael Farias, no nascimento, é dono de uma extensa ficha criminal. Ele foi preso, mais uma vez, praticando roubos na área central de Planaltina DF. Com a prisão de Rafael, a Polícia Civil agora está na tentativa de encontrar novas vítimas desse criminoso. Se alguém o reconhecer, inclusive, pode procurar a 16ª Delegacia e, claro, repassar as informações para as equipes policiais. O indivíduo agora segue recolhido à disposição da Justiça.